Nesse sentido, então, quando nós podemos trabalhar e abordar a hipnose, nós podemos buscar algumas coisas que são bem interessantes. A primeira delas é que existe uma característica central quando nós falamos de hipnose. Na verdade, não uma só, mas são várias as características. O que eu quero dizer com isso? Olha só, você se tiver agora um pedaço de papel, lápis, caneta, ou se você estiver vendo isso no seu celular, você pode de repente comentar aí um pouquinho sobre essas características. Qual a sua percepção que você pensa sobre cada uma delas? Você pode tomar nota sobre cada uma delas. Eu vou falar de sete características principais da hipnose. E cada uma delas, de alguma maneira, pode contribuir nesse processo de aquisição de novos conhecimentos, ou adaptação daquilo que nós já sabemos, ou ajuste da percepção que nós temos com relação à realidade, portanto, então, permitir que você tenha aí uma possibilidade de aprendizagem mais rápida ou acelerada, como eu prefiro chamar. A primeira é da sugestibilidade. Quando nós falamos de sugestibilidade, é justamente quando o indivíduo faz, diz, pensa exatamente aquilo que é sugerido. Nessa ideia central, o que vai acontecer é que, basicamente, o indivíduo, a pessoa, você, eu, o que nós passamos é experimentar uma condição, uma característica natural da hipnose, chamada sugestibilidade, de aceitar sugestões. Portanto, então, eu vou fazer, vou dizer, vou sentir aquilo que me é sugerido, ou o que eu mesmo sugiro a mim mesmo, numa condição que nós chamamos de auto-hipnose. Então, essa é a primeira característica. Dentro do contexto da hipnose educacional, nós usamos a sugestibilidade, esse fenômeno, para permitir que instruções, sugestões positivas sejam aceitas pela pessoa que está passando pelo processo. A segunda característica, nós chamamos de dissociação. Essa característica, ela tem a ver com a cisão dos processos mentais. Quando nós falamos de cisão de processos mentais, nós estamos falando, justamente, de algo que é crítico nesse processo de hipnose. Porque é como se eu tivesse dois processos mentais simultâneos acontecendo. E isso quer dizer o seguinte, quer dizer que, quando eu estou dentro do processo de hipnose, quando eu estou experimentando a hipnose em si, o que vai acontecer é que essa característica de dissociação permite que aquilo que eu entendo como realidade, e aí entra alguns fatores neurofisiológicos explicados pela neurociência, que não vou abordar agora, mas que permite com que, então, eu me dissocie dessa realidade e possa, de repente, aceitar uma outra realidade. E nessa outra realidade, basicamente, são simplesmente processos mentais dissociados. E nessa cisão desses processos mentais, eu consigo atuar naquilo que, muitas vezes, as pessoas chamam de acesso ao inconsciente. E pra lá nós vamos. Nós vamos caminhar um pouquinho pra lá. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito de como a hipnose auxilia nesse processo e como nós conectamos isso com a aprendizagem acelerada. A terceira é justamente a característica do que nós chamamos de hiperminésia. Hiperminésia é a definição de que, basicamente, seria uma supermemória, uma memória melhorada. A ideia de que, através da hipnose, ou dos estados de transe, ou estados de consciência alterada, nós consigamos acessar essa característica de hiperminésia, faz com que, muitas vezes, muitas pessoas, principalmente pessoas que trabalham com hipnose, acreditem e tratem de levantar a ideia e a bandeira de que a hipnose, ela melhora a memória. Na verdade, o fenômeno da hiperminésia é um fenômeno temporário de memória melhorada. Mas, na verdade, é um reavivamento da memória. Ou seja, coisas há muito tempo esquecidas eu consigo resgatá-las de maneira mais facilitada, de maneira mais tranquila, mais rápida, de maneira muito mais... Eu vou usar uma palavra suave. Nesse sentido, é porque a memória é como se ela estivesse muito viva, muito presente. Por isso essa ideia de reavivar a memória de momentos há muito tempo esquecidos. Nós sabemos que a memória, quando associada, eventos associados com aspectos e elementos emocionais, faz, naturalmente, que eles se transformem em eventos muito mais significativos. Portanto, então, é muito mais fácil que nós recordemos desses eventos. Mas, estar ali estudando uma fórmula matemática para, de repente, fazer uma prova, não necessariamente é algo que eu vá associar ali com alguma coisa efetivamente emocional. Correto? Não sei se eu estiver ali chorando justamente na hora que eu estiver, de repente, estudando aquela fórmula matemática, ou, de repente, se estiver acontecendo algo. Enfim, o que acontece é que é muito difícil que você, então, tenha todas as suas memórias associadas a eventos emocionais. Portanto, a gente tem que usar estratégias, técnicas, para poder resgatar aquilo que, de forma estratégica, faz sentido para nós em algum dado momento, no contexto que nós estamos falando, para poder potencializar aí as nossas capacidades de aprendizagem. Mais especificamente, para acelerar a nossa aprendizagem. Então, essa condição, essa característica da hipnose, ajuda com que nós tenhamos, então, resgate de momentos de memória, de momentos de eventos, de maneira mais facilitada. Mas isso não quer dizer também que a hipnose vai te dar uma melhor memória. Ela pode facilitar acessar momentos. Agora, existe uma característica também, que é a quarta característica que eu quero compartilhar contigo, justamente as pseudomemórias. Nós falamos de pseudomemórias, basicamente nós estamos falando de falsas recordações. Então, quando eu começo, através do reavivamento de memórias, de buscas de informações, na minha caixa de registros históricos, ou seja, da nossa memória, o que eu vou fazer aí? Eu posso, de repente, completar o que, em inglês, nós chamamos gaps, ou seja, que são os espaços, os buracos no meio do caminho. Se eu começo a buscar informações e eu não encontro os momentos de conexão desse evento, faltam pedaços no filme para poder ter um filme completo, é natural que nós, seres humanos, de alguma maneira, completemos esses espaços em branco com elementos que são mais parecidos. Fazemos associações. E aí, não necessariamente aquela memória, aquele filme, ele é fiel ao evento em si. Ok? E quando isso acontece, existem fenômenos como esse, por exemplo, que é essa característica das falsas memórias, ou falsas recordações, muitas vezes chamadas de pseudomemórias. Então é importante ter isso considerado, porque é relevante. Não necessariamente tudo que nós vamos lembrar, necessariamente vai ser aquilo que nós aprendemos. Para isso também existem técnicas e estratégias. Algumas delas listadas no mapa mental, que eu te indiquei, que você vai poder baixar através dos links que você vai encontrar por aí. Tá bom? Olha só, a quinta característica tem a ver com o que eu chamo de quase alucinação. Por que quase alucinação? Porque é uma percepção imaginada. Quando nós falamos de percepção imaginada, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, no contexto da hipnose educacional, é que você pode fazer uso das características da hipnose de provocar alucinações positivas ou negativas nos seus sentidos. Nos seus cinco sentidos. Você talvez já tenha visto alguém, de repente, mastigar um alho na televisão, estando sob o estado de hipnose, e pensar que aquele alho fosse um chiclete. Você talvez já tenha visto alguém morder e mastigar uma cebola, pensando que aquela cebola fosse uma maçã. A ideia é que ali, o que nós estamos experimentando enquanto sujeitos hipnotizados, ou enquanto nós estamos observando, assistindo àquela situação, é basicamente um momento onde está acontecendo uma alucinação. E induzida, obviamente. É um fenômeno natural, mas de forma provocada, de forma induzida, através do estado de trânsito, através do estado da hipnose. O que acontece, basicamente, ali, é que o indivíduo hipnotizado, ele percebe a maçã, ele percebe a cebola como sendo uma maçã, porque existe uma alucinação visual, porque ele olha aquela cebola e vê uma maçã, porque ele tem a informação do que é uma maçã. E ele registra e associa aquela informação àquele objeto que tem na mão, no caso, aquele objeto, basicamente, na verdade, é aquela verdura que ele pensa ser uma fruta, e assim por diante. O que acontece é que não só existe uma alucinação visual, mas também uma alucinação gustativa. O gosto passa a ser de uma maçã. Uma alucinação olfativa. Ele não sente o cheiro de uma cebola. E assim por diante. Então, a ideia central é que você pode provocar essas alucinações positivas ou negativas como uma característica da hipnose e usar disso para contextualizar no contexto do ensino e aprendizado. Você pode começar a observar que existem alguns casos justamente relacionados a isso. E nós vamos explorar isso com muito mais detalhes em outras aulas, em outras situações, onde eu entro em muito mais detalhes sobre cada um desses elementos aqui. Mas tem mais outras duas características que eu quero colocar. São duas características da hipnose que são também úteis no contexto da hipnose educacional. Uma delas é a sugestão pós-hipnótica. Ou seja, são as respostas a estímulos após o processo da hipnose. Após o indivíduo sair do estado da hipnose. Quando o indivíduo sai do estado da hipnose, ele, teoricamente, não vai responder às sugestões da mesma maneira com que no estado da hipnose. Então, se nós consideramos isso, nós temos que resgatar, então, essa característica das sugestões pós-hipnóticas. O que vai acontecer aí é o seguinte. Uma sugestão dada durante a hipnose para que seja aceita após sair do estado, após não estar sobre o estado de hipnose, ela é útil no contexto do ensino e aprendizado em várias situações. Uma situação exemplo é quando você pode, por exemplo, sugerir que durante a prova, aquele estado de relaxamento experimentado durante a hipnose, ele volte a se manifestar e aí isso vai fazer, naturalmente, que o nível de ansiedade reduza. Você pode fazer associações e fazer a instalação de gatilhos. Esses gatilhos podem estar associados ao que nós chamamos de âncoras. âncoras poderiam ser, por exemplo, um toque em alguma parte do teu corpo, algum objeto que você carrega. Você irá, por exemplo, abrir o livro que uma determinada sugestão seja aceita para que você, então, inconscientemente responda àquele estímulo, àquela sugestão, mesmo não estando sobre hipnose. Mas, de forma inconsciente, você passa a responder àquela sugestão. Então, nós usamos a sugestão pós-hipnótica como uma característica da hipnose para poder facilitar os objetivos da estratégia de aprendizagem acelerada e também do ensino quando contextualizado com objetivos específicos de potencializar a capacidade de aquisição de conhecimento de um indivíduo ou de um grupo. Eu acho que se você, de repente, está acompanhando essas características, você já começa a criar uma imagem de como a hipnose pode ser, então, encaixada, enquadrada no contexto educacional. É para lá que nós vamos com essa ideia da hipnose educacional e já entrando em algumas técnicas e algumas coisas com relação à aprendizagem acelerada. A amnésia pós-hipnótica é a sétima dessa lista de características da hipnose que eu queria compartilhar contigo hoje. Depois da hipnose, é comum, em alguns casos, que o indivíduo, que a pessoa, não recorde, não lembre daquilo que aconteceu sobre o estado de hipnose. Isso é natural, isso é normal. Agora, o que vai acontecer aí é que algumas dessas pessoas, alguns indivíduos, eles já não vão lembrar. Nem todo mundo não lembra. Várias pessoas, elas recordam de tudo o que aconteceu, de tudo o que foi dito, inclusive. Agora, a ideia central disso é que, como é uma característica, existem casos onde você quer, de repente, que depois da hipnose, de forma induzida, haja que exista essa amnésia pós-hipnótica. E isso é normal, isso é natural. Então, você precisa contextualizar, você pode fazer uso dessa característica. Então, essas são sete características da hipnose e que podem ser utilizadas em diferentes formas, diferentes maneiras, dependendo do caso de uso que você queira, dentro, seja do ensino, seja do processo da aprendizagem, contigo mesmo ou quando você faz isso com um grupo. Bom, se você está me acompanhando, você já deve ter percebido que nós temos, então, um conteúdo extremamente extenso, se nós pudermos explorar cada um das possibilidades e dos benefícios que a hipnose pode trazer nesse contexto da aprendizagem. que a hipnose Obrigado.